Existe aí, ou existiria, a investigação está apurando isso, uma relação entre a própria Deolane e o Gordo. É claro que isso faz parte de um trabalho muito amplo de investigação. Fui diagnosticada pelo psicólogo psiquiatra com depressão e na época eu não aceitei, sabe? Eu meio que ignorei, desmistifiquei a palavra que hoje assola tantas famílias por aí, né? E continuei levando a vida, abraçando o mundo com as pernas, fazendo tudo que eu poderia ter feito, aproveitando as oportunidades que me foram dadas. E esse ano eu acho que ela me mostrou que ela... Estou com o meu cortisol muito alto, que é o dos três lá, de todos os problemas. Eu estou com a B12 muito baixa, o ferro muito baixo, a vitamina D muito baixa, então... Meus amados, parece que a situação da doutora Deolane Bezerra está cada dia pior. Vocês puderam ver aí no vídeo que eu mostrei, no início do vídeo, que ela já sofria de depressão. Ela foi diagnosticada pela sua médica com depressão. Você imagina como é que ela está agora na cadeia. E o pior de tudo é que a mãe dela está numa cadeia e ela está em outra, ou seja, elas estão separadas. E ela foi solta, teve a oportunidade de ser solta, por um habeas corpus que seus advogados conseguiram, não é verdade? Só que ela não podia fazer certas coisas determinadas pela justiça. E ela acabou fazendo e voltou para a cadeia. Olha só que doido, hein, pessoal? E os advogados dela tentaram colocar mais um habeas corpus, mas o juiz não aceitou. Indeferiu. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero mostrar dois vídeos agora para vocês. Dois vídeos fortes. Fortes sobre a Deolane. Misericórdia, a casa dela está caindo. E eu acredito que deva cair talvez para as irmãs dela, o filho. Eu acredito, tá? E também deve cair para mais influenciadores aí. Olha, ainda tem muita água para rolar. Vê os vídeos aí, daqui a pouco eu volto, pessoal. A equipe de defesa de Deolane Bezerra fez o novo pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça nesta terça-feira, dia 17 do 9. A influenciadora está detida na coluna feminina penal de Buic, em Pernambuco, desde o último dia 10, quando teve a prisão domiciliar revogada após descumprir as medidas cautelares impostas pela justiça. A coluna Fábio Oliveira teve acesso ao documento com exclusividade. Nele, os advogados pedem que seja concedido habeas corpus, além de solicitarem a cessação da medida cautelar para que Deolane não possa manifestar nas redes sociais e nem à imprensa. Segundo a defesa, a influenciadora voltou ao cárcere por violar tal decisão. No entanto, esta seria um instrumento de censura. Isso porque em nenhum momento a ex-fazendeira teria se manifestado a respeito das investigações, mas sim falado sobre sua própria prisão. Outro ponto levantado pela defesa é que Deolane está sendo investigada por lavar dinheiro, um crime que não tem qualquer relação com o uso de redes sociais, o que torna a proibição da utilização da ferramenta sem sentido. Os advogados da influenciadora também mencionam que ao proibir que Deolane se manifeste sobre sua prisão, a justiça também viola o direito dela à defesa. Abre aspas, fala da defesa da Deolane. A paciente está sendo publicamente acusada de estar envolvida na prática de crime de lavar dinheiro, sofrendo as consequências destes fatos. Ao proibir a paciente de utilizar-se de qualquer meio de comunicação, a decisão coatora impede que Deolane se defenda das acusações que, também publicamente, estão lhe sendo direcionadas. Fecha aspas, escreveram. No pedido foi solicitado, abre aspas novamente. Quanto ao mérito, confirmar a decisão liminar requer seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para cessar a medida cautelar de proibição de se manifestar, garantindo-se o direito de liberdade de expressão da paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas e ou sua adequação ao contexto constitucional. Fecha aspas. Em outro momento, a defesa fala sobre o constrangimento e volta a mencionar a filha de Deolane, de 8 anos. Abre aspas novamente. A cada dia que passa, o constrangimento ilegal se agrava, a ponto de violar a garantia constitucional do estado de inocência, estando sua filha menor, ademais, sem os cuidados de sua única genitora. Fecha aspas. A investigação, gente, que aponta a ligação de Deolane com integrantes do PCC, atenção, hein, revelou valores que a influenciadora recebia aluguel, inclusive, de um comparsa de Marcola, chefe, inclusive, da facção, conhecido como Gordo. Segundo informações, o Gordo seria o braço financeiro do primeiro comando da capital do PCC. É que o Gordo, o Everton Souza, que seria responsável por lavar o dinheiro do PCC, ele foi preso durante uma operação num apartamento que pertence a Deolane Bezerra, ficando tatuapé na zona leste da cidade de São Paulo, região nobre da capital paulista. E quando ele foi preso nessa investigação, nessa operação sob suspeita de lavagem de dinheiro, ele foi trazido aqui para o DEC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. E o Gordo, ele afirmou que ele pagava 5 mil reais de aluguel para Deolane Bezerra, 1.200 de condomínio. Nessa mesma operação, a esposa dele também chegou à ser presa. E eles trouxeram a informação de que esse contrato seria, inclusive, verbal. Não haveria nenhum tipo de contrato assinado porque existe aí, ou existiria, a investigação está apurando isso, uma relação entre a própria Deolane e o Gordo. É claro que isso faz parte de um trabalho muito amplo de investigação. Galera abençoada, agora eu quero compartilhar aqui um trecho de um vídeo de uma mãe de santo, vidente, bruxa, feiticeira. Eu não sei o que ela é, sinceramente, não sei te dizer. Mas ela disse que quem pagou o trabalho para Deolane sair da cadeia foi o Bate, Luiz Bate. É mole? Sobrou até para o Luiz Bate. Misericórdia. Você imagina Bate pagando alguém para fazer um trabalho de macumba. Sendo que a mãe Michele, que fez esse trabalho, ela foi paga sabe quanto, pessoal? Foi paga 77 mil que ela recebeu para fazer esse trabalho. E ela diz que foi uma mulher que pagou, só que ela não disse quem é. Quer dizer, uma mulher que tem dinheiro. Olha só que doido. E nós sabemos que a Deolane já tinha uma proximidade muito grande com o Luiz Bate, né? Então, eu a mostrei aqui num vídeo anterior, inclusive, ele meio que defendendo a Deolane. Só que ele discutiu, bateu de frente com um advogado, né? Lá do programa da Recolha, do Cidade Alerta. Vamos ver esse trechinho desse vídeo aí, galera. Só Jesus, né? Essa mesa linda hoje é para tirar a doutora Deolane da cadeia. Exatamente, ela e a mãe dela. Fui contratada por uma fã da doutora Deolane. Ela me pediu para não citar o nome dela, mas ela me autorizou a mostrar nas redes sociais esse trabalho. E vocês vão acompanhar ele no meu Instagram. Gente, o trabalho dentro de uma casa de religião é como um confessionário na igreja. Ele tem que ser sigiloso e de inscrição total. Bom sábado para todos vocês, meu povo. Eu fiquei muito triste com o Luiz Bate, né? Porque ele me contratou para mim fazer o trabalho, sim, para Deolane, que ele gosta dela, é amigo dela, é fã dela. Entendeu? E pediu para mim não falar nada. Eu podia só mostrar o trabalho. Mas aí ele vai, faz parceria com outra pessoa e colocou essa pessoa no Instagram dele. Você não queria que ninguém soubesse que é você que está pagando, né? No caso, você me pagou, que não foi gratuitamente. Para fazer os trabalhos para ela, eu passei a gostar muito dela, tá? Fiz alguns. O melhor, minha galera abençoada, é que a Deolane, junto com as suas irmãs, estão disparando processos para vários jornalistas. Porque estão fazendo matérias, que é o trabalho deles. Tudo bem que tem hora que tem jornalista que enche o saco, mas é o trabalho que eles escolheram para a vida deles. É o trabalho da vida deles. Entendeu? Inclusive, eu vou mostrar um trecho aqui de um jornalista que ela processou, o Felipe Campos. As irmãs processaram. Chegou uma intimação lá no canal do Felipe Campos, ele rasgou. Ele até, inclusive, passou nas partes íntimas dele. É engraçado. Se você quiser conferir esse vídeo, vai lá no canal dele, Felipe Campos Oficial. Muito engraçado. Ele mete a cancela em um monte de gente. E também, a própria Deolane, também processou e chegou. E eu vou mostrar esse trecho. Inclusive, até a própria polícia já concluiu um inquérito sobre a investigação em cima dela. E vocês puderam conferir aí no vídeo anterior que eu mostrei, uma reportagem, que diz que ela teve um inquilino que é integrante do PCC. Aí, depois, a mulher não quer que não fale dela, pessoal? Pelo amor de Deus, né? A mulher que escolheu essa vida errada de ser advogada criminal, defender bandido e ainda quer não quer que fale dela? Ah, me poupe, né, pessoal? Não dá, né? Pessoal, eu gostaria que você comentasse o que você acha de todos esses vídeos que vocês viram até agora, tá bom? Deixa teu like, se inscreve no canal, valeu e ativa o sino. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fui. A sua mãe da cadeia, depois tente tirar a sua irmã da cadeia e depois você pensa em processar a jornalista, porque está fazendo o caminho completamente ao contrário. E diante dessa citação, olha, meu amor, o que eu continuo fazendo com a sua citação, tá certo? Sabe por quê? Porque o meu advogado, ele tem muita experiência e ele vai poder me defender. E não vai ser você que vai me coagir. Não vai ser você que vai me colocar num tanto qualquer, simplesmente com medo, achando que eu não posso me defender ou que eu vou ter que pagar indenização. A Polícia Civil de Pernambuco informou que concluiu o inquérito da Operação Integration, que investiga Deolane Solange Bezerra e outros influenciadores por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro com uso de plataforma de jogos e azar. Agora, caberá o Ministério Público do Estado Nordestino apresentar denúncias ou não contra os investigados? Caso o Ministério Público interprete que as investigações foram insuficientes, poderá pedir mais provas ou até mesmo o arquivamento do caso. Se o Ministério Público denunciar os investigados, cabe à Justiça torná-los réus e dar prosseguimento ao devido processo legal. Abre aspas. A Polícia Civil de Pernambuco informa que o inquérito policial referente à Operação de Repressão Qualificada Integration foi concluído e remetido ao Ministério Público de Pernambuco. Fecha aspas. Disse a assessoria da Polícia em nota. A Polícia em nota.